Eu vim de lá, pequenininho, alguém me avisou, apesar desse jeito que vai aderir Alguém me avisou, apesar desse jeito que vai aderir Foram me chamar, foram me chamar Eu estou aqui, eu vim de lá, foram me chamar Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho, nesse tamaninho Eu vim de lá, pequenininho, alguém me avisou, apesar desse jeito que vai aderir Alguém me avisou, apesar desse jeito que vai aderir Sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa roda de samba, que já teve as provas pra me distrair Quando eu roubar na Bahia, errei muito o que contar Foram me chamar, foram me chamar Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho, eu vim de lá, pequenininho, alguém me avisou, apesar desse jeito que vai aderir Alguém me avisou, apesar desse jeito que vai aderir Descobri que te amo demais Descobri em você, minha paz Descobri sem querer a vida, a verdade Como nessa linda emoção E pra tudo em vez ao meu coração A minha paixão, a dor vencida Eu descobri, descobri que te amo demais Descobri em você, minha paz Descobri sem querer a vida, a verdade